A polícia de regente Feijó faz buscas para encontrar as três pessoas suspeitas de matar um homem de 31 anos, apauladas e chutes no fim de semana. Rubens Nakato está em frente à delegacia de regente ao vivo, conversa com a gente. Nakato, explica pra gente em detalhes como é que foi esse crime. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Que crime, né? Olha só, segundo informações da polícia, todos esses envolvidos aí nesse caso, nesse homicídio, estavam numa festividade, estavam fazendo um churrasco, né? Pra comemorar o fim de um dia de trabalho numa obra. Tanto a vítima como um dos suspeitos trabalhavam como pedreiros, viu? Bom, em dado momento aí, né? Na certa altura desse churrasco, um dos suspeitos e também a vítima se desentenderam, partiram pra briga, começaram a se agredir, mas ainda conforme informações aqui da polícia, a vítima, por ter um porte físico maior, ser mais forte, né? Que um dos suspeitos acabou tendo vantagem nessa briga. Foi então que o irmão desse suspeito, também apontado, né? Como responsável pela morte aí da vítima, do homem de 31 anos, pegou pedaços de paus e também facas e foi pra cima da vítima. A vítima acabou saindo correndo, fugiu, né? Mas depois disso foi alcançada, né? Por esses dois irmãos e também a mulher de um deles, viu? Ele foi alcançado ali, esse homem foi alcançado próximo à rodoviária aqui. Novamente eles entraram em luta corporal, começaram a se agredir, né? Mas aí ele foi aí, ele apanhou com pedaços de pau, também levou chutes, né? Socos, enfim, acabou não resistindo, viu? Agora, olha só, esses três suspeitos permanecem foragidos, de acordo com a informação aqui da polícia, e os dois irmãos já têm passagem, já têm ficha criminal. O delegado informou pra gente que já fez contato com a defesa aí desses suspeitos e o advogado informou que eles irão se entregar. Que caso, né, Casa Grande? Que história? Uma comemoração que acabou em morte desse jeito. Volto com você. Exatamente. Muitas vezes por conta aí do álcool, né? Da mistura entre a coisa do machismo, aquela coisa de virar valente quando tem uma confusão e quer resolver sempre na pancadaria, resolver sempre na violência, a gente sabe que isso não leva a lugar algum. Obrigado, Vina Cato, pelas informações ao vivo de Regente Feijó.